Vamos contar essa história aqui. O cachorro viralizou após seguir a ambulância que levava seu dono acidentado em BV. Dono do cão Caramelo Hunter foi atropelado, né? E a gente vai contar essa história pra vocês. O ditado. O cachorro é o melhor amigo do homem e ganhou um exemplo real na manhã desta sexta-feira em Boa Vista. O viralata Caramelo, chamado de Huller, não saiu do lado do seu dono nem mesmo quando ele foi levado para o bairro de Butiti até o Hospital Geral de Roraima. Uma história repercutiu nas redes sociais após os socorristas que atenderam a ocorrência compartilharam vídeos e fotos no momento em que o companheirismo do cãozinho, segundo o condutor da ambulância Alex Nune, ele e o parceiro de plantão chamaram o Huller pra ir pra dentro. Vem aqui pra dentro e tal. Ele não quis. Ele quis seguir a ambulância no lado de fora. O seu dono tinha sido atropelado um pouco antes. Eles chamaram a ambulância, a ambulância chegou, o cachorro se aproximou, estava preocupado com o seu dono. Quando a ambulância começou a levar, os socorristas ainda tentaram levar o cachorro dentro da ambulância, mas ele não quis, né? Ele não foi. Aqui você vê imagens aqui, ó, chamando ele pra ir, mas ele não quis. Continuando essa história pra vocês. Quando eu fechei a ambulância e saí, ele veio acompanhando do lado, chorando e gritando. Eu já imaginei que ele ia acompanhar, porque ele estava arrudeando muito e comecei a filmar ele do lado, chorando e gritando. Eu parei a ambulância, desci, abri a porta lateral, tentei botar ele pra dentro, chamei, ele não veio. Chamei o acompanhante do paciente para ver se ele tentava pegar e não conseguiu. O Huller correu e correu e continuou correndo. Tentamos várias vezes pegar e não deu certo. Aí, para não atrasar a ocorrência, entrei na ambulância de novo e segui. Explicou a Alex, um dos socorristas que estava atendendo um caso do dono do Huller, né? Que foi atropelado e foi levado pra ambulância. O Huller preferiu ir seguir na ambulância, né? Mostrava que estava extremamente preocupado, chorava, gritava, latia, mostrando que se importa realmente com o seu dono humano. Determinado, o Huller correu atrás da ambulância durante todo o trajeto. O acidente ocorreu na rua Edmundo Salles, num bairro Buritis, até o Hospital Geral, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no aeroporto. A distância é cerca de 4 quilômetros. Ao longo dos seus 3 anos no serviço de atendimento móvel da ambulância SAMU, de boa vista, Alex conta que essa foi a primeira vez que ele presenciou uma situação do tipo. Nós, socorrista, temos que pensar no que é melhor para o paciente. Nessa situação você vê uma pessoa com dor abalada e um cãozinho chorando muito, né? Então ele contou que nesse tempo que ele atende acidentes, foi a primeira vez que, quando ele foi atender um acidente, o cachorro da pessoa estava ali do lado, demonstrando desespero. Geralmente isso acontece com um ser humano esperando e desesperado, né? Aqui você já vê a imagem dele com o seu dono, aqui você vê a perna machucada. Nós, como socorrista, temos que pensar no que é melhor, né? O paciente sofreu escoriações após ser atropelado por uma moto. Depois da avaliação médica da unidade de saúde, foi liberado e reencontrou seu fiel parceiro. Cara, é por isso que eu falo, olha assim, quando você adota um animal, você está levando um amigo, um parceiro. Não tem arrependimento. Ele sempre vai fazer tudo por você. Por isso que a gente fica inconformado em viver num país que tem tantos animais sofrendo maus tratos, sofrendo violências por outros seres humanos, tantos animais viveram nas ruas, né? Porque o cão, ele é companheiro, né? Ele dá amor e não quer quase nada em troca. Então quando você for adotar um animal, adota com responsabilidade, dá amor, carinho, atenção, mantém um animal livre. E essa história mostra aqui, do Huller, como um animal, ele se preocupa com o seu dono, como ele é fiel ao seu dono, como ele só quer carinho do seu dono, tá? E essa história chamou bastante atenção na internet e teve um final feliz, né? Aqui você consegue ver o Huller com o seu dono, né? Aparentemente tudo indica que o dono também gosta bastante do cachorro. E essa é uma história que mostra, né? Como a parceria de cães e humanos é uma parceria bonita quando o ser humano tá disposto a respeitar o animal, né? Então essa foi a história do Huller que a gente trouxe pra você. O cachorro que seguiu o seu dono, que foi atropelado, mesmo dentro da ambulância, ele seguiu a ambulância de fora e só parou, só sossegou quando percebeu e entendeu que o seu dono tava bem, né? Então é isso, gente. Adote com responsabilidade.